Em querendo atingir melhores clientes, por que a gente precisa trabalhar com chocolate? Simples, porque o chocolate tem um sabor mais agradável. E ele tem um sabor mais agradável porque o chocolate, na composição do chocolate, utiliza-se a gordura chamada manteiga de cacau. A cobertura fracionada, dentro ali da composição, a gordura utilizada é uma gordura vegetal fracionada. O fato de a gente ter gorduras diferentes, traz sabores diferentes, traz experiências gustativas diferentes, traz texturas diferentes.